Tivemos bastante trabalho, principalmente na sexta-feira, né? Não sei se é por ser dia dos namorados. E tivemos muito trabalho com as distribuidoras agora. Isso porque as distribuidoras voltaram a se transformar em bar? Desse jeito. Todas as distribuidoras abertas e insistindo na questão de cumprir o decreto aí, questão do horário. Nós encontramos o distribuidor aí 3, 4 horas da manhã funcionando. Comandante, a sensação que a gente tem é que esses donos de distribuidoras, bares, boates, eles meio que estão ignorando o trabalho que vocês fazem, o trabalho administrativo de multar. A polícia na civil, o Ministério Público não poderia estar entrando nessa história também? Poderia, porque tem uns que eles são residentes, né? Geralmente, quando é na residência, nós encaminhamos eles para a delegacia, para ser lavrado um auto aí, um TCO do artigo 268 do Covid. É, porque não adianta, né, comandante, só multar por estar descumprindo o decreto. Tem que encontrar formação de quadrilha, sei lá, tem que achar outros artigos do Código Penal para a gente fazer o negócio cumprir. Agora, as festas, né, esse final de semana, como era dia dos namorados, na sexta-feira, o negócio foi mais em bares e casas noturnas, né? Isso, foi mais em bares e casas noturnas, inclusive nós, na sexta-feira, nós deparamos com a boate funcionando em pleno vapor, 2h30 da manhã. A mesma foi interditada pela fiscalização. Agora, tem estabelecimento que vocês vão lá várias vezes e toda vez que vai, encontra coisa errada? Sempre, mas tem estabelecimento aí que eles são bastante temosos, só que chega num determinado momento que eles são interditados e não abrem mais.